Oh, não, não Link bros é o arido Tu me dizes que não presto Que não tenho valor Sou comida que dormiu Vás me atirar no lixo E hoje me desprezas Porque já tens outra gota Que come contigo Dorme contigo E beijas outra boca Só não esqueças que Essa vida dá voltas O mal que fazes em mim Um dia volta contra ti Só não esqueças que Essa vida dá voltas O mal que fazes em mim O dia volta contra ti O tarde da mãe da cor Tá um tipo tomate na praça Arreio, arreio, tá na pendura de 50 Arreio, arreio, tá na pendura de 50 Arreio, arreio, tá na pendura de 50 Eu pensava que em ti tinha um nome Afinal, é o tipo de mulher que qualquer gajo Eu dava tudo Tudo, 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 todo amor Brincaste com tudo que eu te dei Tuas pegas e roupa eu lavei Só não esqueças que Só não esqueças que Essa vida dá voltas O mal que fazes em mim Um dia volta contra ti Só não esqueças que Essa vida dá voltas O mal que fazes em mim Um dia volta contra ti O tarde da mãe da cor Tá um tipo tomate na praça Arreio, arreio, tá na pendura de 50 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 O tarde da mãe da cor Tá um tipo tomate na praça Arreio, arreio, tá na pendura de 50 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 O que é isso?